Oi gente, espero que esteja também com vocês. Estou aqui para mais uma leitura. O nome do livro é Bruxa Bruxa, Venha Minha Festa. A tradução foi feita pela Gilda de Aquino. E o escritor foi Arlen Druss e as ilustrações foram feitas pela Patti Lugam. Bruxa Bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, eu irei sim, se você convidaram, gato. Gato Gato, por favor, venha à minha festa. Miau Miau, obrigado, eu irei sim, se você convidaram, espantaram. Espantaram, espantaram, por favor, venham à minha festa. Obrigada, eu irei sim, se você convidaram, coruja. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Obrigada, eu irei sim, se você convidaram. Árvore, árvore, por favor, venham à minha festa. Obrigado, eu irei sim, se você convidaram, doente. Doente, doente, por favor, venham à minha festa. Obrigado, eu irei sim, se você convidaram, dragão. o dragão dragão por favor vem a minha festa obrigado eu irei se você convidar o pirata 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 por favor venha a minha festa ah eu irei sim se você convidar o tubarão 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 por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim porém se você convidar a cobra 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 por favor vem a minha festa obrigada eu irei sim se você convidar o unicórnio 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 por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim se você convidar o fantasma 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 por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim se você convidar o babuíno 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 por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim se você convidar o lobo um louco a lobo lobo por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim se você convidar o chapéuzinho vermelho o chapéuzinho chapéuzinho vermelho por favor vem a minha festa obrigado eu irei sim se você convidaram as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigado, eu verei sim. Se você convidar a bruxa. E assim foi o final. Que lindo, filha. Todo mundo, chamou todo mundo. É, então. Essa festa vai estar bem cheia. Vai ter a bruxa, o gato, o espantalho, o unicórnio, a cobra, a coruja, o pirata, a árvore, até a árvore vai nessa festa. O duende, o dragão, o pirata. Filha, vira pra cá o livro pra gente mostrar um pouquinho das ilustrações. Tubarão, peraí que eu vou falar o ensino. tubarão, a cobra, unicórnio, fantasma, fantasma. Babuíno, chapéuzinho, lobo, chapéuzinho vermelho, crianças bruxas e bruxa. Vira pra cá. Mostra a capa pra gente que no início da leitura você não mostrou. Ah, deixa o like, se inscreva no canal. o que mais? É, não dá pra ativar o sininho, né? É, não dá pra ativar. E também não dá pra comentar, né? É, por enquanto não. Algum dia inteiro. Vamos dar tchauzinho, pessoal? Peraí, ó, 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 leitura compartilhada. Coloca mais pra cá, A partir de dois anos. Não, amor, aqui, ó. Vai se lhe fazer isso pra cá. Aqui, pega aí, mostra aí. Nós tivemos uma participação especial do meu irmão. Bruxa, gado, espantado, coruja, árvore, duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantástico, babuíno, bom, chapeuzinho vermelho e criança estão indo para uma festa. Que tipo de festa será? Quem os convidou? Será que eles irão? Bem melhor. Bem bacana. Vamos dar tchauzinho? Vamos? Dá tchauzinho. Ah, o pessoal tá querendo saber de quem é essa voz, né? Esse monte de voz, né? Vamos lá? Tem que me mostrar? Terrível. Sou vocabulário aqui de novo. Eu sou a parte áudio. Mas é isso aí. Tchauzinho. Mostra aí você. Vai ficar assim da tchau? Tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau.